Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho uma dica como clarear panos de prato sem cloro, sem nenhum tipo de alvejante. Olha esses panos aqui, a sujeira que está, o encardido que eles estão. Olha aqui, ó, tá vendo? Bem sujo, bem encardido, já são velhinhos também, né? Mas hoje eu quero dar uma receita bem legal de como clarear. Vou colocá-los aqui dentro da máquina, já peço que vocês não reparem, porque eu moro em apartamento e a minha área de serviço é um ovo, tá? Aqui tem, ó, sabão e pó. E o que que eu vou colocar nesse sabão e pó aqui, gente? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar maisena, isso mesmo, ao invés de alvejante, eu vou colocar maisena, ó, uma colher dentro do recipiente de sabão em pó, opa, 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 quase que cai, peraí, mais uma. Vou colocar duas colheres de sopa dentro aqui do recipiente, ó, tá vendo? E vou colocar aqui dentro da máquina pra lavar. Depois vamos ver o que que vai dar isso. Depois de bater na máquina dos panos de prato, olha isso aqui, gente, olha como ficou clarinho. Você pode perceber que ele já é velho, tá até queimado. Ele é bem velhinho, olha aqui, ó, olha isso aqui, ó. Ficou limpinho o pano de prato. Você viu, gente? Sem alvejante, sem cloro, só com maisena. Espero que você tenha gostado. Se gostar, não esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal e faça os seus comentários. Tchau!